Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Elvas, Acomendador Rondão de Almeida. É um prazer voltar a falar com o senhor, portanto, depois de candidato, hoje eleito por todos os elvenses, não por todos, por aqueles que lhe concederam, obviamente, a vitória e para liderar os destinos deste Conselho. Ao fim de oito anos, longe desta cadeira de liderança, ou seja, de presidente desta autarquia, os elvenses voltaram a confiar-lhe os destinos deste Conselho. Pergunte-lhe, já se nasce líder, ou um líder forma-se, a pessoa forma-se para ser líder, ou no seu ADN já traz este espírito de liderança? Eu deduz-se que talvez esta última frase sua corresponda precisamente à questão de como se pode ser líder. está precisamente no ADN de cada um. Não tenho dúvida disso nenhuma. Eu não sei explicar as verdadeiras razões que levam a criar em volta de mim, e onde eu estou, uma liderança, seja que processo for. Estou habituado a liderar processos a partir do momento em que comecei a ter alguma responsabilidade na administração pública, como estava a partir de 26 anos de idade. Portanto, os últimos anos que passou como vereador, não era para dizer uma função confortável. Tendo este espírito líder, e como diz, já do seu ADN, portanto, ter construído sempre este espírito de liderança. Os líderes têm também que ter uma noção de dar tempo ao tempo. Não é só a liderar um processo que pode ser um bom líder. Ele pode também ser um bom líder através do silêncio. em que se mantém quando não está a liderar. Ou seja, deixar os outros, mostrar o que é que são capazes de fazer, e como é que o fazem, para uma pessoa ir estudando, quando um dia surgir a oportunidade de poder vir novamente a fazer a liderança do processo, de forma totalmente diferente àquela que estava a ser executada. Ou seja, uma pessoa com esse espírito nunca perde o foco e o objetivo desta liderança. Eu nunca costumo dizer, só perde quem desista, e por isso esta é a imagem que eu quero transmitir a todos os nossos jovens. Sejam eles a que querem for. Muito especialmente até na ordem empresarial. Aquilo que eu digo aos jovens é que não desistam. Que insistam sempre se acreditarem nos seus projetos. Que eles com certeza, mais dia menos dia, acabam por dar os seus frutos. Desistir é o pior que pode acontecer na vida de um cidadão. A pessoa que praticamente muitas das vezes vê-se numa cama doente e com o médico mostra a cara de que pouco há a fazer por ele. Mas o ser humano deve ter o que Deus lhe permite e lhe dá essa força de ele se manter com esperança de viver mais um dia, mais uma semana, e assim é a sobrevivência do ser humano. A Sra. Presidente, que me apoiem por saco, portanto, Presidente da Albatia Crete no passado no 20, entretanto, já distribuiu pelouros e também de uma forma, diria, pouco vulgar, pouco atípica, distribuindo pelouros por todos os vereadores eleitos, inclusive das forças políticas da oposição. Foi para responder, portanto, a uma promessa eleitoral, porque sente que estas pessoas, de facto, são necessárias e importantes para a execução do seu projeto. Pode-se dividir em duas faces. A primeira, para dar cumprimento àquilo que se diz no decorrer, que chamamos de campanha eleitoral. Quando o candidato se apresenta e diz que é para unir e não para dividir, essa expressão quer dizer logo algo especial. Independentemente da votação, seja ela por uma maioria absoluta, seja ela por uma maioria relativa, tem de se ler na resenta linha dessa expressão. Unir e não dividir. Porque dividida demais está ela a sociedade. Então há necessidade que, pelo menos, que se apresente a querer dirigir os destinos políticos e administrativos de um Conselho, deve ter uma missão. A missão de unir. Eu deduzo que os outros candidatos das outras forças foram capazes de tirar daqui a alguma lição. Daí que após o resultado, acabando-se por verificar que o movimento independente não tinha maioria absoluta, mas que ia insistir muito na união das pessoas. E a união das pessoas acaba, precisamente, por se gerar quando o projeto é comum. Quando se trata de um projeto que visa resolver o problema das pessoas. E se nós olharmos atentamente ao que foi dito por cada uma das candidaturas, sejam eles do centro, sejam eles da direita ou sejam da esquerda, mais do que 90% dos pontos são de números. Ou seja, todos se apresentam a querer fazer bem pela sua terra. Se assim acontece, no decorrer de uma campanha, qualquer argumentação é que pode existir, depois de serem eleitos, não serem capazes de estar disponíveis para trabalharem em prol dessa população. E nós sabemos que só estão disponíveis para trabalhar em prol da população se algo lhe for dado para eles executarem. E nesse caso concreto, compete ao líder ganhar, seja ele com maioria absoluta, seja ele com maioria relativa, desafiar os outros, das outras forças políticas a ter um trabalho. Com tal a dar-lhe um plus. A partir deste momento, nós começamos logo por aferir a sensibilidade, se de facto concorreram para servir os outros ou para servir o seu partido. O que se verificou aqui em Elvas é que tanto a eleita do PSD-CDS como os eleitos do PSD foram capazes de fazer esta leitura e deixar as duas escravizolas político-partidárias de lado e unirem-se num único esforço, trabalhar por Elvas. É desta forma que estamos a ser, neste caso, um exemplo em termos autárquicos a nível nacional. E já agora gostaria até mesmo de chamar isto para o atual momento de crise política que se está a instalar. Esta crise política que se está a instalar é devido a um erro que existe na forma de fazer política em Portugal. Veja-se, por exemplo, se o Partido Socialista perde, mas forma governo. O que tem, de facto, força parlamentar para o sustentar enquanto governo. E leva seis anos a governar na base desta situação. No decorrer destes seis anos, aquilo que eu acho, se fosse o líder do Partido Socialista, é que nunca fecharia a porta aos outros partidos do centro de direita e da direita. Nunca. Pelo contrário. Porque os outros também tiveram os seus eleitores. também fazem parte do quadro do nosso país. E têm os seus projetos que possivelmente serão interessantes. E discutidos seriam uma mais valia. Neste caso, encontramos-nos perante à beira de uma crise política, o que não houve a abertura suficiente para se poder dialogar com uns e com outros. Só rematando, até porque não é o propósito nacional da nossa conversa, mas só rematando aqui se tinha o presidente convidado e quem conhece sabe que eu gosto para me fazer entender melhor lá fora, para que, se dança o tango, faz falta duas coisas. Fazia falta saber se a direita, de facto, queria aceitar essas conversações também, neste caso, com o governo do Partido Socialista. Eu duvido que, neste momento, a direita o queira. Pelo contrário. A direita está extremamente interessada em que haja uma crise política para vir... Não seria já agora, mas há falta de melhora? Há falta de melhora. Há que aproveitar a oportunidade para depois imputar a crise àqueles que, na realidade, governaram o país durante esses seis anos, digo. Sr. Presidente, arremontamos então aqui ao Conselho de Elvas, e neste curto período ainda com Eva como presidente, portanto, em função das suas funções, já prestou algumas declarações, enfim, que umas mais simpáticas e outras menos simpáticas. Uma das mais simpáticas, ou não, foi dizer que era necessário, portanto, aumentar a conta corrente da Câmara Municipal em 30%. Para isso, também, já emitiu declarações, nomeadamente, onde irão haver alguns cortes, para esse aumento dos 30% da conta corrente do município. Falamos, por exemplo, do associativismo, em que declarações já públicas do Sr. Presidente veio dizer que era preciso haver alguns cortes, ajustar-se também aquilo que é, enfim, o plano para estas associações, e anunciou cortes, em algumas delas, entre os 30% e os 80%. Isto quer dizer que o que é que vai mudar é que, desde que não seja explicado, parece uma medida menos simpática por parte da Câmara. Provavelmente, se conseguirmos explicar, e é isso que impeço, essas explicações, como é que vão ser feitos estes cortes. Se realmente não há cortes nas associações que apresentem os seus projetos, que possam ajudar a desenvolver e a promover, portanto, um bem maior para a população, se realmente, e aí não haverá cortes, se realmente são daquelas associações que não mostrem trabalho e aí terão esforços. A minha preocupação, logo numa fase inicial, é estudar a estrutura da própria Câmara. E eu notei que, de facto, o organograma da Câmara sofreu grandes alterações nestes últimos oito anos. Sofrando grandes alterações, do meu ponto de vista, algumas delas só para criar algumas fias, e acho que temos que começar por aí. Ver, de facto, o que é que está a mais para o projeto que nós tentamos levar por diário. Se nós olharmos para o organograma, se olharmos para a carga dos recursos humanos, tendo atenção à receita que temos, começamos por verificar que os recursos humanos comem praticamente quase toda a receita. Bem, se comem toda a receita, eu pergunto o que é que sobra para se fazer investimentos. E aqui é que começa, então, a situação da gestão corrente. Porque a gestão corrente é fundamental. Porque se uma gestão corrente não for bem feita, não sobra rigorosamente nada para a parte de investimento, ou seja, para a parte de capital. Ora, se a senhora tem déficits na parte corrente, já vão para 2, 3, 4 milhões de euros por ano. Se não for capaz de fazer esse equilíbrio, a senhora está começando a levar a sua estrutura para um abismo. E antes que ele caia nesse abismo, só tem que fazer uma coisa. É olhar para a receita e verificar que não deve aumentá-la. Não deve aumentar a receita porque aumentar a receita é aumentar impostos a quem trabalha. Então, nesse caso, terá que trabalhar muito na área da despesa. E é na área da despesa que tem que haver um corte, que eu disse que irei fazer na ordem dos 30%. Na área da despesa. Para tentar equilibrar, precisamente, com a receita. Com a receita, com mais de 30%, obviamente. Acaba não ser assim. Bem, em termos de contabilidade não é bem assim. Mas pronto. Vamos partir do princípio que eu falei só em corte de 30%. Ao cortar 30% na minha ideia e na proposta que vou colocar agora no mês de novembro, para depois ser aprovada pela Assembleia Municipal, tem que ter alguns fundamentos. Fundamentos na atual situação, não é? E fundamentos também como é que queres fazer as coisas para o futuro. Tem que haver projeto, tem que haver ideia, etc. Vai haver uma alteração. Profunda. Uma alteração profunda nos próprios recursos humanos e sistemas, na forma como se utilizam os meios da própria autarquia para se ir para fora e poder dizer ao movimento associativo que irei cortar 30% naquilo que é o bolo orçamental para esse apoio financeiro. Por isso, comecei a ter enviado por dentro. Nós temos que começar a dar o exemplo dentro da nossa casa para pedimos aos outros que a compreendam. E quando cheguei, evidentemente, aquilo que eu notei é que a Câmara tem uma frota de praticamente 14 ou 15 carros em termos de leasing. E desses carros, cada vereador tinha o seu carro. Olha que você é precisamente por aqui, pelo executivo. Os vereadores deixam de ter os seus carros de serviço. Aliás, é uma coisa que até a lei não prevê. Ele terá os seus carros para se deslocar no decorrer do seu dia de trabalho, quando ele for necessário. Agora, tem que vir para o serviço com o seu automóvel e tem que avalar o serviço para a sua casa com o seu próprio carro. Por isso, reduzindo imediatamente. Assim como irei reduzir, de uma forma muito drástica, naquilo que são as comunicações, porque não entendo que haja vinte e não sei quantas ligações diretas com telemóveis por essa gente toda. Assim como irei, evidentemente, olhar para aquilo que são as despesas correntes numa autarquia e tentar, evidentemente, reduzi-las ao máximo. E, por outro lado, pôr os próprios serviços a gerar alguma riqueza. Como é que é isto? Eu não posso chegar, conforme cheguei, aos serviços municipais, digo, aos serviços municipais, e ver uma oficina limpa, quando as oficinas, já aumentam os sujos de cala-trabalho. E não. A oficina estava limpa, com dois mecânicos e não tinha nada a fazer. Mas, entretanto, os cargos da Câmara e eu até a mudar o óleo às oficinas particulares. Bem, temos que rentabilizar o recurso humano, para evitar despesa que vá para a austeridade. Por outro lado, nós chegamos a determinada altura e pretendemos fazer determinados serviços, que estava previsto, muito brevemente, atribuir-se a recolha dos lixos a uma empresa. Sim, mas custava cerca de um milhão de euros por ano. Então, não. Vamos lá parar imediatamente esse concurso e vamos colocar os nossos cargos, com os nossos recursos humanos que já estão pagos, a fazer esse serviço. E eu estou convencido que, ao lugar de um milhão de euros a dar uma entidade para o fazer, nós o possamos fazer muito abaixo de meio milhão de euros. Ora, é desta forma que eu penso que estou a trabalhar no sentido correto, para que me sobre alguma coisa para fazer investimento nos projetos que são tão necessários executar no nosso Conselho. Por isso digo, eu vou levar à próxima reunião de Câmara, e a próxima reunião de Câmara é quarta-feira, algumas coisas aborrecidas. Claro, estava aberto a um concurso para entrar praticamente mais 30 funcionários para a Câmara Municipal. Aí tudo a ser cortado, para. O concurso não vai já por diante. Está numa fase de apreciação das candidaturas. Há 2.300 candidatos para 30 lugares. Eu olhei para aquilo e verifiquei que não há necessidade de meter nos quadros da Câmara aquele tipo de concurso. Como tal, param e acabou a história. Não sente necessidade dos serviços? Não sente, pelo contrário. A Câmara tem recursos humanos a mais do que aqueles que efetivamente fazem falta para responder à necessidade. A mais em quantidade e a menos em qualidade. Ora, evidentemente, quem faz a gestão pública desde os seus 27 anos de idade sabe muito bem que qualquer estrutura deve ser preparada de baixo para cima e não de cima para baixo. Ou seja, um organograma de qualquer instituição primeiro, quais são as tarefas que temos de fazer e quais são os elementos que nós precisamos para fazer aquelas tarefas até chegar depois ao topo que é o Presidente da Administração ou ao Presidente da Câmara. Não. Aqui, aquilo que notei é que foi, nestes últimos anos, criada uma estrutura de cima para baixo. Nomeamos aqui um chefe de divisão, aqui outro chefe de divisão e passei de ter três filhos para vir a encontrar doze filhos do período. Quando, em termos orçamentais, estamos a falar do mesmo volume financeiro, do exercício das funções. Ora, algo está mal em toda esta organização do tal organograma dos serviços. A partir daí, já se está a verificar que quando o Almeida irá fazer, possivelmente, tudo aquilo que são as fias que eu considero desnecessárias, vou mudar o organograma, vou deixar cair essas fias e vou fazendo a pirâmide mais bem encostadinha para haver redução de custos. Nomeada, não tem que há, Sr. Presidente. Naquela sala escolhe tudo. Muito rapidamente. Há aqui uma divisão de Administração Urbanística. É uma divisão. Sempre foi e sempre trabalhou bem. Junto àquela divisão de Administração Urbanística, há, por sua vez, um fiscais. Esses fiscais sempre trabalharam, seus fiscais municipais sempre trabalharam dentro dessa divisão. Foi criado um gabinete para a análise dos projetos do Centro Histórico, com duas ou três técnicas. Qualquer desses dois gabinetes, tanto da fiscalização como desses, criaram, além, precisamente, mais uma espia. Não há necessidade. Essas duas apêndices, juntas-se à divisão, eliminam-se duas fias. Uma coisa simples. Uma coisa simples. E, talvez, mais prática para que os projetos possam ser mais rapidamente organizados, vistos e saírem para a rua. Só para, também, lá em casa percebo, nomeadamente os albenses, portanto, e a lei permite, portanto, agora... Aquilo que o Rondão faz é aquilo que ele permite. Não, é só... O Rondão pensa, projeta, depois é capaz de organizar o projeto em termos formais e que a lei possa permitir para depois executar. Nunca me envolvo, a não ser que seja por ignorância pura, e aí não haverá dolo, não há crime. Muito bem, Sr. Presidente. Bem, e estamos a falar, obviamente, em medidas de cortes que aconteceram... da organização, da organização da casa para poder começar a trabalhar. Mas também ainda nesta sequência, mas... Estou cá há 10 ou 15 dias. Quando contrata também todos os vereadores eleitos, ainda aqui um pouquinho atrás, a tempo inteiro também está a acrescentar despesa, portanto... Eu sempre trabalhei, praticamente, com toda a gente a tempo inteiro. Era aceso. Era aceso. Era aceso. É que reparo. Por isso, a questão hoje do próprio pirâmide política é muito parecida com aquilo que é o Governo. O Governo que tem um Primeiro-Ministro, que tem um Ministro da Educação. Aqui, neste caso, há um Presidente de Câmara, há um vereador que tem o color da área da Educação. E a área da Educação, hoje, é muito grande dentro de uma autarquia. O Primeiro-Ministro é o Ministro das Obras Públicas. Eu tenho que ter um vereador agarrado às obras públicas. Eles têm um Ministro da Segurança Social. Eu tenho que ter uma vereadora na área social. E assim sucessivamente, até a Ministro da Educação, eu tenho que ter um vereador na área da Cultura e na área do Turismo. Ou seja, hoje uma autarquia é um pequeno Ministério. E o que é preciso, de facto, é que esses políticos, a quem nós preguimos pelo homem, sejam capazes, depois de acompanhar os seus projetos que se apresentaram nas suas eleições, e, por sua vez, sejam capazes, no final do mandato, de dizer que fizemos isto aqui e hoje. Trabalho partilhado custa muito menos a ser gerido. Senhor Presidente, cá está. Já fazia parte deste Executivo. Era vereador. No entanto, há sempre coisas que não se chegam, muitas vezes, à variação que passam pela Presidência. E, nomeadamente, muitas vezes, a situação financeira. das autarquias. O que lhe pergunto é se, nesta nova ciclo, portanto, enquanto Presidente, quando é que chegou, se já tivesse a possibilidade de analisar como é que encontrou a Câmara financeiramente. A Câmara financeiramente não está endividada perante a banca. A única preocupação que existe da Câmara é o conjunto de encargos assumidos que não são compatíveis com o saldo disponível. Há muitas formas de se mostrar, efetivamente, uma dívida. Há uma dívida na banca e está tudo pago e temos encargos assumidos. Também pago. E há outra situação. Não temos uma dívida na banca, mas temos encargos assumidos e depois não temos recursos financeiros para os pagar. Qual é o valor desses encargos assumidos? Neste momento, estamos a fazer o balanço. 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. E qual é a possibilidade? A possibilidade é nós continuarmos a trabalhar e arranjando receitas próprias para ir tentando fazer face a esses encargos assumidos e tentarmos daqui por um ano vivermos mais desafogadamente para podermos projetar elvas para onde ela merece estar. Recordo-me perfeitamente, enquanto profissional, na altura em que eu era Presidente... É, eu tenho 4 anos para fazer, ajustando uma dívida muito grande. Exatamente. Que não é o caso agora, que não tem dívida. Recordo-me perfeitamente do Presidente, na altura, comendo o Romulo Almeida, me falarem 20 milhões. Estes 20 milhões fizeram... Quando eu saí... Muitas vezes me disse. Não, quando eu saí... Quando saiu, creio que já foram a cerca de 12 milhões. 12 milhões. Mas, recorde-me, eu estou a falar dos famosos 20 milhões... Sim, cheguei a ter 20 milhões... ... de imensas vezes de o ter entrevistado... E na banca... Cheguei a ter 20 milhões de dinheiro na banca a vender juros. E quando os juros, só por si pagavam o subsídio de férias e o subsídio natal. Recordo-me perfeitamente dessas nossas conversas aqui há uns anos... Agora os juros já não permitem e nem o capital que temos permitem ter juros. Desses famosos 20 milhões que, entretanto, quando deixou a Câmara resultaram 12 milhões, portanto, com 5 milhões... Ou 12 milhões... Com 5 milhões de cativos, por exemplo, do Porto da Graça... Não, nada disso. Nada disso. Isso foi a forma como foi colocada a situação para justificar que não tinha 12 milhões. Mas eu não vou andar agora, neste momento, a ter um comportamento igual. Porque se fosse a ter um comportamento igual, não arranjaria 8 milhões, mas sim à volta de, possivelmente, mais de 15 ou 20 milhões. O orçamento está gasto? O orçamento não está gasto. Pautam ainda 3 meses e, possivelmente... Pronto, a mídia, como é que você está? Vamos, evidentemente... Já começámos a fazer muitos cortes, mesmo para estes 2 meses que aí estão, para tentar chegar ao final e que os encargos se atirem para o próximo ano. E aí, neste momento, sei que já cortei algumas das obras que estavam previstas para realizar. Quais eram? Obras que não se justificavam. Quais, por exemplo? Obras que, praticamente, que, no meu ponto de vista, eram obras de campanha eleitoral. Obras de fazer remendos nas freguesias. Pequenos remendos aqui, pequenos remendos ali, que, ao fim e ao cabo, não traziam, nem valorizavam nada, esses passos e que, numa conversação feita aqui com o próprio empreiteiro, ele compreendeu, apesar de ele ter o direito que a obra estava consignada, e ele comprometesse a que a obra só poderia iniciar-se quando ele tivesse, chamamos assim, as contas vidamente equilibradas. Mas qual é que vão parar, Sr. Presidente? Só numa obra desse sério, que foi a quase 300 mil euros. Oh, mãe, é... Em pequenas situações, por exemplo, em São João Lália era a rua principal, que se ia lá a fazer um arranque. Depois chegava-se a Brancena e ia-se fazer outro pequeno arranque. Isso não arranja nada. Isso foi projetos lançados numa altura para se dizer que se ia fazer qualquer coisa em todos os bairros e em todas as freguesias. Mas eu não penso as coisas dessa forma. Eu penso é que se deveria ter a noção de que estávamos a lançar esses concursos e que não tinham financiamento nenhum, nenhuma dessas obras, e que iríamos gastar o pé de meia que a Câmara pudesse ter. Isso é que eu teria pensado. Não se pensou assim. Deixou-se os encargos agora para de seguida. E por isso mesmo é que tem agora aí um encargo diabólico com a própria escola, que não era da responsabilidade da Câmara Municipal, em que a Câmara Municipal acaba por pagar todos os arranjos exteriores daquela escola e que não foram baratíssimo, acabava por assumir também uma responsabilidade que está aí, com uma obra já consignada, que é precisamente a recuperação total do Provisão de Regina ao Desportivo. São lá duzentos e tal mil euros. Há aqui um conjunto de elementos que começa-me a preocupar para poder fazer uma gestão quando ainda há dois ou três dias aparece aqui um envelope a pedir uma economização quase de um milhão deles em relação a essa dita da escola. Ora, são coisas desta natureza que não são dívidas, mas eu pergunto, não sendo dívidas, mas agora como se paga? Criando dívida? E deu ao banco a pedir quatro, cinco, seis ou sete ou oito milhões para poder começar a ter oxigênio, para poder trabalhar? Quando encontro uma Câmara, e neste caso um Conselho, em que quero avançar com um projeto para ir aos fundos devidos para fazer nova habitação e não ter terrenos, não ter projetos, como é que agora possa apresentar a candidatura? Ora, era isso que efetivamente no passado devia ter sido tudo analisado até pior. E lembrar-se que no tempo de Rondô Almeida, quando estava para surgir um novo quadro comunitário, logo que o Governo começasse a traçar as linhas mestras para negociar esse quadro comunitário com a Europa, de imediato a Câmara Municipal estava também à companhia. Porque nunca concordou, portanto, com o que fossem fundos municipais, aquela obra feita na EB1-2. Claro, e agora estamos aí com outra às costas, que é a residência dos alunos. A residência dos alunos é outra, são uma obra de quatro milhões e tal, a 60%, quer dizer, evidentemente, 40%, a Câmara vai ter evidentemente que ver onde é que os vai buscar. Possivelmente, ou novos quadros comunitários, por isso hoje, pode ser, até lá vamos ver. Uma coisa é certa, está neste momento no Tribunal de Contas a tentativa que autorize um empréstimo de milhão e meio de erros para fazer face à compartilhação financeira da Câmara. Vamos ver se, por acaso, o Tribunal de Contas o aprova-se ou não o aprova. Se não o aprova, ainda mais um problema. É mais uma obra que vai avançando e que nós hoje não temos recursos próprios para ir pagando a nossa parte. Sr. Presidente, mesmo para terminarmos aqui a questão financeira e para que as pessoas lá fora percebam, em questões daquilo que já está cabimentado, que já me falou, estamos a falar de sete ou oito milhões, sete ou oito milhões de encargos que estão a aparecer e estamos com os preços que, evidentemente, pelo menos entre estes sete ou oito milhões, sejamos capazes de ir quatro ou cinco milhões de fundos comunitários para poder vir a apoiar essa situação. Mas, neste momento, com os recursos financeiros que a Câmara tem, é possível fazer face para estes encargos? Não é possível fazer face porque vou tentar parar grande parte destes encargos que foram assumidos. Tudo aquilo que eu considero e que a lei lhe permite parar, paro. Se, por acaso, as obras já estiverem consignadas, tem que haver negociação com os empreendedores. Logo a seguir, virá uma empresa que tem ainda um conjunto de grandes obras ou médias obras, de pôr mais alcatrão aqui e alcatrão ali e eu vou tentar negociar para que ele pare o alcatrão e que deixe esse comprometimento que a Câmara tem para quando, efetivamente, eu notar que fazem mesmo falta esses alcatrões e haja dinheiro para o pagar. Ou se não o empreendedor irá daqui com uma das situações. Sim, senhora. O senhor tem voz a mente que quer acabar a consignação, os trabalhos todos. Sim, senhora. E eu só lhe pago quando tiver dinheiro. Sra. Presidente, qual é o valor que encontrou nos conflitos? Não, o dinheiro não... Vamos lá ver se ficamos bem claros. Na tesouraria? Não há problema nenhum em termos de tesouraria, a disponibilidade financeira, porque as disponibilidades financeiras têm muito que se ver com isso. Eu posso belamente falar de uma disponibilidade financeira neste momento de um milhão de euros, não é? Pronto. Mas se juntar os encargos assumidos, eu fico logo, como costumo dizer, fico logo com os bolsos vazios. Eu, olha, evidentemente, a ideia é tentar ver se somos capazes de manter uma gestão, como costumo dizer, no fio da navalha, para não deixar de pagar aquilo que vão sendo as responsabilidades que vamos assumir, os consumíveis que vamos ter. Eu tenho, evidentemente, que ter dinheiro para que as máquinas que produzem, muitas das vezes, dinheiro funcionem. Eu tenho que ter esses cargos de recolha de lixo arranjados e, com tal, tenho que gastar 200, 300, 400 mil euros a recuperá-los para evitar a tal despesa de um milhão de euros por ano. Qual é a necessidade? Ou seja, por isso não podemos. Uma coisa é certa. Nuno Mocinha não deixou dívida na banca. Não deixou dívida na banca. Por isso mesmo existe uma grande capacidade de endividamento do município. Pode existir capacidade de endividamento, desde que, para o efeito, sejam consideradas, vamos lá, obras que depois venham a ter aprovação por parte do Tribunal. Eu não posso agora chegar e pedir 4 ou 5 milhões de euros só para ver aqui. Eu não quero fazer, chamamos assim, saneamentos financeiros nenhum. Senhor Presidente, e agora sim, vamos aqui à questão da empresa construtora da obra da escola EB23 de Santa Luzia, que está a pedir, como já referiu, Não sou por pedir quase um milhão de euros agora... Isto é uma indemnização ou são pagamentos em entraso? Não, não, não. Os pagamentos, segundo estou informado, iam sendo feitos até piores conforme os autos de medição. Segundo me percebo, eles fundamentam esse pedido de indemnização devido à pandemia. Invocam, evidentemente, em determinada altura que teve o pessoal parado e tiveram de estar a pagar, que houve equipamento que tinham alugado e que esse equipamento teve de continuar a pagar, o exemplo de uma grua, o exemplo de uma retroexcavadora, vários equipamentos que se têm em obra e que custam ao empreiteiro um determinado montante por dia, não é? Ou por hora. É assim. E fundamentam tudo isto nessa questão. E aqui os serviços, salvo em maio ou junho deste ano, já estavam a deparar com esta situação do pedido de indemnização. Pediram ao empreiteiro que apresentasse até os justificativos para serem analisados. E foi isso que chegou agora, na semana passada, e foi aí que eu tomei conhecimento de mais este problema. E aí chegou uma resma. Uma resma são 500 folhas de papel, não é? Foi uma resma de papéis em que o empreiteiro tenta justificar para poder exigir uma indemnização. Mas, na altura, teria sido a Câmara que mandou parar a obra ou foram, enfim, as condições... Não sei, não sei, não sei, não sei até que ponto é que o empreiteiro poderá ter razão invocando a pandemia. Porque se por acaso for invocando a pandemia, tanto tudo que é obras públicas por este país, eu digo que o Estado não deve ter dinheiro para pagar as indemnizações. Por isso, é um estudo e mandei todo o processo para quem tem direito nesta casa. O responsável seria eu, mas, entretanto, temos técnicos e temos um bom gabinete jurídico para poder analisar todo o processo e ir dando a resposta para fim de evitar... Tínhamos que ir buscar, então, nesse caso, o Estado de Anderes ao Banco. As taxas e as licenças candidárias, portanto, vão ser mexidas também no sentido da... Vamos lá, a ver. Perante o que está, não. Não aumentarei qualquer tipo de imposto. Não, não, não. Isso é impensável. Pelo contrário, se houvesse possibilidade, era de redução. Os portugueses estão com uma carga fiscal das maiores do mundo. Por isso, não faz qualquer sentido, em termos de Câmara, ir a aumentar, seja em que área for. Pelo contrário, surgiu aqui um problema muito falado em Elvas, na Aquelas. Se eu tivesse os recursos financeiros para acabar com essa concessão, acabava amanhã. Mas, como sei que para acabar com processos desta natureza necessitaria 20 ou 30 ou 40 milhões de dinheiro para minimizar a empresa, não se vai por aí. Mas há uma coisa que eu fiz, e que vai à reunião de quarta-feira. É uma auditoria a todo esse processo da concessão, desde a sua feitura, que foi no meu mandato. Que foi no seu mandato e foi assinado pelo Sr. Presidente. Foi no meu mandato. Por isso mesmo é que eu vou pedir uma auditoria, desde essa hora até os dias de hoje, uma auditoria por empresa externa, que irá ser realizada num concurso público, e que sou ele, por proposta minha, que levou aqui à reunião de quarta-feira. Não é preciso que ninguém da oposição vire com esse pedido. Já que lá que está, na ordem de trabalho. Como proposta do próprio Presidente Eduardo Alves. Aliás, Sr. Presidente, neste mandato, pouca oposição terá, não é? Visto que a própria oposição faz parte deste executivo. Não, mas então poderia ser a oposição a apresentar a proposta. E aí, possivelmente, sei lá, agora não. Estou consciente de que estou a cumprir, pelo menos com a minha obrigação de poder demonstrar que foi feito um excelente trabalho e um excelente acto de gestão quando se fez a concessão. E a única coisa que eu gostaria é que chegasse ao final e que os eleveços também ficassem convencidos que, ao longo das várias variantes que teve esse contrato, foi sempre ajustado e acautelado o consumidor final. Sr. Presidente, agora mesmo, antes de subir a esta Casa da Democracia de Todos os Elbenses, que é a Câmara Municipal, Lá em baixo, alguém nos viu subir com equipamento, obviamente, de gravação e todo o equipamento necessário para esta entrevista, e poderia falar com o Sr. Presidente. Então diga-lá que nós estamos aqui à espera que nos dê uma casa. Portanto, textualmente, antes de subir. Mas esta questão que estava aqui, para colocar ao Sr. Presidente relativamente ao programa de apoio ao acesso à habitação, que creio que já estava concluído pelo antigo Presidente. Já estava concluído? O que é que já estava concluído? Já está concluído? O que é que já estava concluído? O projeto, o projeto. O que está concluído é a Carta de Habitação, que é um documento, ao fim ao cabo, que se trata de um levantamento daquilo que são reais necessidades em termos de habitação e que teria que estar aprovado pela Câmara e pela Assembleia Municipal, para poder surgir alguma candidatura para esses fins. O que, de resto, nem projeto, nem terreno para executar rigorosamente nada daquilo que consta na Carta. Mas, portanto, estes programas lançados agora pelo PRR, relativamente à habitação, é disto que eu estou a falar? Eu sei, estou a entendê-la bem e quero que compreenda também bem, para que os nossos ouvintes possam compreender. As câmaras tinham que ter um documento chamado a Carta da Habitação, que se trata de um levantamento, tal como eu também dizer, na boa medida. Esse documento todas as câmaras o fizeram, ou através de meios técnicos próprios, ou recorrer à empresa. Pronto, com os documentos, está feito. Mas, com esse documento só, não vai a lado nenhum, nem que haja milhões e milhões de dinheiros disponíveis à saída desta porta, a senhora poderá lá ir a buscar um cêntimo, se não tiver o quê? Primeiro, terreno. Segundo, projeto para instalar nesse terreno. Ou seja, projeto para a construção de habitação. E, em terceiro lugar, então surge, aqui são as candidaturas aos fundos, para ir ao PRR buscar esse dinheiro. Por isso, o PRR não precisa só do documento estruturante, que é aquele documento base. Mas, também, tem como base, exatamente, já feita uma avaliação dos terrenos e de todas as necessidades. Não, não, tem uma avaliação do que faz falta em termos de habitação. No levantamento. No levantamento. Não tem lá nada que diga, efetivamente, que temos esses terrenos e temos estes projetos. Nada. Nada. Isto é tal e igual a Bíblia. Está lá tudo o que se deve dizer. E o padre, depois, chega à missa e diz algumas coisas do que consta na Bíblia. E, depois, os crentes... Este projeto é um valor de cerca de 4 milhões. Este projeto não vale nada. Então, o que é que se propõe fazer neste caso, com esse ou com outros projetos, o que é que se propõe fazer nesta questão da habitação? O que me propõe fazer, em primeiro lugar, é tentar, evidentemente, arranjar terreno para poder construir casas. Por isso, primeiro, terrenos. Segundo, para os terrenos, construção de projetos. É preciso projetos. Depois de ter os projetos, a preparar as candidaturas para ir ao PRR ou para ir ao novo quadro comunitário que por isso se aproxima, para podermos avançar, então, com a construção das obras. Quer dizer que se perdeu aqui foi um tempo entre a aprovação da carta e, até este momento, foi... E, aqui, o Presidente da Câmara, acessante, nesse caso, Nuno Mocinha, também não é grande culpado, porque tentou negociar dois terrenos e qualquer deles, depois, acabar à última hora por dizer que não lhes vendiam. E por isso é que a Câmara, digo, que não tem terrenos agora para a construção. Tem que haver aqui um grande esforço agora em localizar terrenos, mandar fazer os projetos para depois apresentar as candidaturas. E um dos grandes objetivos da Câmara Municipal de Elva, assim como da parte das câmaras deste país, é tentar resolver e atenuar os problemas da habitação, porque é um problema transversal. Olha, já hoje recebeu aqui imensas famílias... Exatamente. Hoje atendi qualquer coisa como 42 famílias. Das 42 famílias, 25 eram para a habitação. Mas para a habitação, para mim, o problema não está só nessas famílias que aqui vimos. Mas vimos que eram famílias muito... que chamámos... empobrecidas. Não, o problema da habitação tem muito também a ver com aquela classe que trabalha e que o seu ordenado não lhe dá para pagar rendas de 400 e 500 euros. Por isso hoje o processo de construção de habitação tem que se olhar bem para esta vertente social pura e dura, mas também se tem que olhar para todos aqueles que têm que ter uma renda compatível, chamando de nós a renda acessível para quem trabalha. Eu aposto muito em apoiar aqueles que trabalham e não única e simplesmente naqueles que por sua vez vivem uma vida inteira de rendimentos mínimos que conjugando os rendimentos mínimos com mais aquilo que a Câmara paga ganham tanto como aqueles que estão a trabalhar. Não. Por isso é que eu mandei algumas das pessoas que aqui estavam, que vinham sem escrever nesses programas e mandei-as à procura de emprego nas empresas que andam a pedir gente para trabalhar. Era isso que eu vinha a perguntar. Claro que é isso que eu passo. O que é que tinha... que respostas tinha dado hoje a essas pessoas? Há aquelas que procuram emprego, a maior parte, olhem para a cara, olhem para o físico, como se costuma dizer e dizer olha, há empresas que saem daqui agora, quando chegarem lá têm imposto de trabalho. É para aí que se deve dirigir. Aqui não colocará o senhor os pés porque eu vejo que o senhor é uma pessoa saudável, é uma pessoa com idade, é uma pessoa com corpo, faz-se a verdade a trabalhar. Portanto, hoje também, atendendo às necessidades da mão de obra que existem... Exatamente. Principalmente aí na restauração, principalmente na área da construção civil, etc. Não posso, eu não posso estar a mostrar aqui pessoal com rendimentos mínimos mais de 300 vezes que a Câmara Municipal delas tem e ver os empresários passarem e dizer, olha, está ali uma pessoa que me fazia falta na minha empresa a trabalhar. Sr. Presidente, não estava aqui no alinhamento desta nossa conversa, mas não resisto a perguntar-lhe. As pessoas que realmente falávamos que hoje atendeu, muitas delas eram da etnia cigana, porque também... Também houve um corpo da etnia cigana, que foi dada. No bairro de São Pedro, e diziam que nós estamos a viver do rendimento mínimo, porque de facto, por sermos da etnia cigana, as pessoas não nos colocam em situação de emprego. Considera que esta dificuldade de inclusão, portanto, destas etnias também condicionam, vamos lá, todo este processo. É natural que tenham também alguma razão nesse sentido. E eu o vi, por exemplo, não esta terça-feira, terça-feira passada, um indivíduo de seus 40 anos, com um físico bem estruturado, e disse, ah pá, o cara, eu cá arranjo-lhe uma empresa para ir trabalhar aí a dar serventia. E ele volta-se para mim e diz, pois é, mas assim que verificarem que eu sou cigana, não me admitem lá. Pronto. Isso é uma conversa que também teremos que ter com os construtores de serviço. Já que mais não seja para dar o direito de dúvida. Vamos tentar, evidentemente, receber a pessoa. Vamos ver qual é o seu comportamento. Se for um comportamento semelhante àqueles que da nossa raça estão a dar, por que não termos? Nós até sabemos que o pessoal dentinha cigana, quando é para trabalhar e quando é sem relógio, costuma-se dizer, vamos apanhar a fruta. E se for por cada caixa de fruta paga um x, eles fazem saber. São capazes de apanhar o triplo do canal. São pessoas que, pronto, não trabalham com disciplina. Trabalham, evidentemente, por objetivos, que é terem muito em pouco tempo. E às vezes correm-se caminhos menos corretos para que isso aconteça. Sr. Presidente, estamos já a chegar mesmo ao final da nossa conversa. Sei que a agenda do Sr. Presidente é bastante viajada. É a imagem empresária. Mas vamos já terminar, e vamos terminar com as melhores coisas. Ou seja, com os projetos, com as prioridades, pelo menos para já. O que é que nos pode levantar da manga ou tirar da manga para estes tempos mais próximos? Para estes tempos mais próximos, a visibilidade irá ser uma. É voltar novamente a termos a cidade mais limpa e mais bem cuidada do nosso país. Elvas tem que voltar a ter um estatuto de cidade limpa. Aliás, uma cidade classificada como Património da Humanidade. E daí que já têm duas pessoas diariamente com máquinas fotográficas que não fazem outra coisa. É rua a rua tirando fotografia de tudo aquilo que não está correto. Um simples buraco, uma placa que está caída, o contendor do lixo que está sujo, etc. Duas pessoas. Durante o dia tem já centenas de fotografias que são canalizadas para o setor das obras para, no espaço de uma semana, dar a resposta a isto. O primeiro objectivo é, tratando com o pessoal e com os recursos humanos que nós temos, aqui não há grandes gastos. Há método de trabalho para resolver um problema. Segundo, começar, evidentemente, a fazer as grandes opções do plano. A grande opção do plano é idealizar, não para quatro, mas para seis ou oito anos, aquilo que deve ser o nosso trabalho. Até que o próprio PRR vai além deste mandato, vai até 2026. O que quer dizer que nós temos de fazer uma programação. E com certeza que agora, em 2022, irão surgir possivelmente muitos estudos, muitos projetos, para depois dar início em 23 a certas obras. Agora, dir-me-á, e quais são, evidentemente, os pilares principais em que vai assentar, neste caso, a Câmara Municipal de Elvas? Já disse um, a habitação. Já disse outro, o emprego. Mas, se falar em emprego, temos que voltar novamente ao princípio. Precisamos de terreno. Precisamos de projeto para haver candidaturas para teres uma grande zona industrial, para podermos, evidentemente, ser um complemento da plataforma logística que está perto de nós. Ora, cá está. Em 22, vai surgir estudos, projetos e iniciação de obras, pois é 23. E assim, efetivamente, será em todas as vertentes. Nas outras áreas que os meus colegas estão, neste momento, a trabalhar, eu penso que eles vão apresentar um conjunto de projetos para dar uma dinâmica diferente ao nosso Conselho. Para que a vertente do turismo passe a ser reforçada. Tanto na área do desporto, como na área da cultura, como na área do entretenimento, em termos gerais. Tem excelentes vereadores que, neste momento, já têm conhecimento. Ao fim de dez dias de trabalho, vão nos apresentar, com certeza, um conjunto de projetos. Podem voltar um pouquinho de véu, por exemplo. Projetos esses que têm que ter muita atenção nos próximos anos. O custo. Temos que analisar custo-benefício em cada um deles. Não podemos entrar em muitos espetáculos para haver consumo demasiado e, depois, faltarmos o dinheiro para outras coisas que são tão importantes ou mais do que fazer só espetáculos. E isso, os meus vereadores têm essa consciência. E, por isso, consciencializei-vos para a situação atual financeira. Para tentar apresentar projetos, mas que se puderem ser autossuficientes. Neste momento, por exemplo, nós costumamos ter, todos os anos, a pista de gelo no pavilhão. Aquela pista de gelo tem um custo de 100 mil euros, o aluguer daquela pista de gelo. A receita, segundo agora me apercebi, não chega nunca a 60, 70 mil euros. Há um prejuízo de 30 mil euros. Aquilo que eu estou a idealizar é tentar ter a pista de gelo dentro do coliseu, mas através de uma prestação de serviço ou nas mãos do empresário que a queira vir explorar condicionada às normas do concurso. Voltamos a ter a pista de gelo sem encargos para a Câmara e ele deseja explorar. Assim como pensamos, também o próprio coliseu possa vir a ser um equipamento para receber grandes eventos, mas nas mãos de algum empresário que queira ele, sim, fazer um acordo connosco. Nós temos a infraestrutura, temos o recurso humano. O senhor venha lá e traga mais tono e carreira sem qualquer custo para a Câmara. Com esta visão de se trabalhar, tanto na área da cultura como na área do desporto, temos todas as condições para poder andar com o nome de Elva espalhado por este país. Não tenho dúvida nenhuma. Sem grandes custos. A conversa com o senhor presidente, comendador Rondon da Almeida, é que mais cerejas. Vêm sempre umas atrás das outras. Diria que era a última, mas, a nível dos equipamentos existentes, também vão surgir alguns cortes. Mesmo na área do desporto. Nos equipamentos existentes, não vão haver cortes nenhum. Pelo contrário, vai haver grandes investimentos. Não, não. Eu falo, por exemplo, no uso, que neste momento... Não, não, não. Pelo contrário, não têm tido uso. Eu vou-lhe dar uso. É completamente diferente. Nós temos dos melhores... O uso gratuito. Isso, o gratuito acabou. Essa história do uso gratuito. O uso gratuito é para o nosso movimento associativo. Agora, haveram uns congressistas que querem organizar um congresso em Elvas. Porque chegaram a Évora. Perguntaram o preço do auditório. Lhe pediram mundos e fundos. E, dessa forma, ele vai realizá-lo em Elvas? Não. Tudo vai ser, evidentemente, com custo. O que quer dizer que nós não iremos deixar fugir daqui um congresso que acaba por enriquecer a nossa economia local, tanto em termos de restauração, como hotelaria e outras pequeninas de despesas que possam fazer. Não. Mas vamos tentar rentabilizar também aquilo que é a manutenção e a conservação desse equipamento. Por isso, qualquer empresário que organiza eventos dessa natureza, congresso, tem sempre a possibilidade de meter lá nas suas despesas uma determinada importância para pagar o custo do auditório. Olá, Vanda Almeida. Vamos mesmo ter de terminar. Eu sei que tem pessoas para perceber. Muita coisa ficou por dizer, mas este é um início. E, se Deus quiser, teremos quatro anos, pelo menos, de uma continuidade para podermos ir falar. E é que agradeço-lhe mais-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. E, para mim, foi o melhor para ele e, para mim, foi a decisão que ele tomou. Os elefantes não compreenderiam de forma nenhuma esta junção neste momento. Por isso, cada um siga, efetivamente, aquele destino que a própria população, através do voto, soube distingue. É que estavam dois projetos, duas personalidades, dois tipos de liderança, estavam, precisamente... E, já em tempos, se... Exatamente. E, como tal, a população soube, efetivamente, votar, soube fazer a sua distinção. E o eleito, nesse caso de um município, também foi capaz de fazer uma leitura. E o melhor que fez foi, evidentemente, pedir a sua suspensão de mandato. Para mim, teria pedido, logo, por quatro anos, para deixar o outro vereador muito mais à vontade do que fazer o só por um ano. Pediu por quanto tempo, já agora? Por um ano. Agora sim, Sr. Presidente, muito obrigada.